Eu não quero Não sei como te falar Mas deixo meus recados Por onde você possa passar É, nos muros da cidade Pra te cercar Nem sei onde quero chegar Mas seja onde for Rio, Palmeiras, Nova, Tânia e Paris Eu só quero, eu só quero ser feliz 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 E no começo as coisas têm um brilho que com o tempo se vai Mas tudo bem, eu sempre trago um sonho E pode, eu sei, que pode me salvar Não sei como te falar Mas deixo meus recados por onde você possa passar É, nos muros da cidade É, pra te cercar Nem sei onde quero chegar Mas seja o que for Rio, Pauliceia, Nova Té de Paris Eu só quero, eu só quero ser feliz Eu só quero, quero ser feliz Eu só quero, eu só quero ser feliz Eu só quero, quero ser feliz Ho, woo, woo Té-té-té-té-té Té-té-té-té-té Té-té-té-té-té